Fala galera! Bem-vindos ao Nibistelma Cozinha! E hoje uma receita especial para o Natal. Quem vive sem as rabanadas do Natal? Eu não vivo, eu adoro! E hoje nós vamos fazer uma rabanada de doce de leite, que já acabei de aprender para poder ensinar para vocês, espero que dê certo, sabem como eu sou, né? Vamos precisar de pão dormido, ou pão francês que você tem em casa, que esteja velho, claro. 500ml de leite com uma essência de baunilha, já vou colocar um pouquinho de baunilha aqui, uma colherzinha, né? Cara, vai ter o maior gosto de baunilha do c*** essa rabanada! Pô, eu achei que esse negócio não era destampado dessa forma! Pô, Carol, você me andou mal. Eu crente que o negócio era um negocinho que ia cair, sabe aquelas gotinhas? Bom, tudo bem, essa rabanada vai ter que ser mais especial com gosto de baunilha, tá? O Fernando tá p*** no câmera porque ele gosta de rabanada. Você gosta de baunilha, meu filho? Ah, então tá bom, então você vai gostar. Vai! Doce de leite! Olha que delícia! Abre uma lata de doce de leite, já pronto, da sua preferência. Eu adoro doce de leite. Ovos, aqui eu vi elas colocando três, tá? Aquelas que botaram. E, enfim, o ovo tá todinho aqui dentro, né? Gêmeo e clara, tudo misturado. Aí você dá uma batidinha. E aí você separa açúcar e canela. Tá, tá com a canela, dá uma misturada. Pra passar no final depois de frita, porque eu ia fazer já direto. Mas eu acabei de saber que isso aqui é só depois que você fritar. Só quero ver eu fritando rabanada, gente. Vocês têm certeza disso? A rabanada já vai ficar com leite de baunilha. Querem drogar o leite? Bom, é isso, né? A galera pede pra eu cozinhar porque sabe que eu mando muito bem. Dá tudo... Tudo certo no final. Cara, eu achei que tem muita canela, hein? Que isso! Eu botei a canela que tava no pote. Aí, eles avisam agora. Nível, era pra botar só um pouco. É só uma colher de baunilha, mas com a tampa arreganhada. Como é que faz? Taca mais açúcar. Vem, Sheila, participa aqui do programa. A minha produção tá começando a fazer pegadinha pra mim. Tudo bem, vai ter troca. A mulher põe o potinho aqui. Sabe que eu ia tacar, né? Ó, agora acho que tá um pouco menos mal. Põe mais açúcar? Não, tá bom, lama? Mete bronca. Então tá. Pegamos duas fatinhas de pão. Colocamos o doce de leite dentro. Vê se tá boa, se tá muita quantidade. Muito? É que eu não sou econômica. Aí, taca aqui. Faz tipo um sanduichinho. Passa aqui, né? É isso, gente? Olha. Olha. Vem pro ovo. O ovo. E aí vai colocando aqui no pratinho. Ó, o prato chegou. Aqui as coisas são assim. Chegou voando. Igualzinho. Ana Maria Braga. Aí vai colocando tudo aqui e depois vai fritar. Tá bom, vamos lá. Olha que beleza. Bom, já finalizei. Agora, pra não acontecer mais nenhum acidente, porque esse foi o vídeo mais de acidente que aconteceu, eu vou pedir pra minha querida Lala fritar as rabanadas. E a gente fica por aqui. Depois a gente mostra o resultado pra vocês. Muito obrigada. Bom Natal pra todo mundo. Ano novo cheio de luz e paz. E fiquem ligados. Espero vocês na próxima semana. Dêem like nesse vídeo. Dêem like, dêem like. E se inscreva no canal. Beijo, galera. E se inscreva no canal.